A Mare é Cagoria, Koi é Lacholia Koli zata dagla gaiá, Ilanayar viria É Korgia, a Mare é Cagoria, Koi é Lacholia para a Mare é Cagoria, Koi é Lacholia Nadia, oh Nadia, oh Nadia, Tumhi a amar Koli zarveta Nadia, oh Nadia, Tui Ccha rai jivon ni Aqjo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho